Música A TV Ecoturismo e a Rádio Ecoturismo que agora estrearam essa semana criam um novo quadro, o quadro Expedições dentro desse propósito nosso de justiça climática, turismo e ambiente a gente quer mostrar pra você, internauta, o que é o espírito de aventura quanta gente fica sonhando, pô, gostaria de um dia fazer, gostaria, não sei o que e fica só no gostaria gente, a vida é uma só você tem que aproveitar e fazer o que você quer peça a Deus coragem e tal, e vai pra cima, vai pra cima ah, me arrependi, pô, tô com 50, 60, nunca fiz o que eu quis sonhava, então dentro desse quadro Expedições que nós estamos estreando já era na revista agora, na TV e na rádio, nós temos uma figura sensacional, primeiro é conterrâneo do apresentador Santista, como eu, e ele vai estrear o quadro Expedições de gente louca, no bom sentido, gente aventureira porque todo cara pra ser aventureiro, pra fazer expedição ele tem que ter um pouco assim de uma loucura porque se ele for assim muito certinho, ele não vai fazer então eu quero falar com o Lumarini Santista, nós estamos no motorhome dele gravando o Lumarini é uma figura, Lumarini, que loucura é essa de começar uma expedição pra percorrer 4 mil quilômetros no Oceano Atlântico Brasileiro com tanta gente envolvendo, tantos loucos, vamos dizer assim, entre aspas apostando nessa aventura, louco no bom sentido Antes de mais nada, agradecer o convite é um prazer muito grande estar aqui podendo falar dessa minha loucura aliás, tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte, Marini, você é louco eu falo assim, louco é viver sem emoção acho que essa é a grande loucura a gente passar por essa vida sem deixar um registro sem deixar uma história então acho que a minha loucura, se isso é ser louco eu vou continuar sendo louco e o meu espírito de aventura que me move o espírito de desafio eu sempre fui movido por isso, a minha vida inteira sempre foram me colocados obstáculos na frente e a gente vai ultrapassando vai aprendendo a conviver com eles e foi uma meta que eu coloquei pra mim de fazer essa aventura de percorrer 4 mil quilômetros, como você falou, do litoral do Brasil uma expedição jamais realizada da forma que eu estou realizando eu estou decolando do Rio Grande do Sul em torres e vou pousar em Natal, no Rio Grande do Norte na Praia de Pipa na Praia de Pipa passando pelos 12 estados em aproximadamente 40 dias de muita ação muita aventura e muita adrenalina quantos anos você tem? e como é que surgiu essa essa doidice aí de fazer essa aventura? eu estou com 40 anos e bem vividos com bastante história pra contar e agora vai aumentar um pouquinho mais pelo menos mais alguns capítulos e surgiu dessa minha vontade de buscar desafios eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas legais muitas aventuras eu já fiz expedição de guerra com o porta-aviões em São Paulo já fui com a escondeira da fumaça já fiquei em caverna 10 horas a zero grau de temperatura já estive com as cobras mais venenosas do mundo e agora percorrendo esse litoral que é coisa maravilhosa eu estou parado aqui em Santos agora porque o tempo não me permite seguir viagem tenho que esperar o tempo melhorar e pra poder decolar mas só nesses primeiros 800 quilômetros que eu já percorri voando já tenho história que daria aí pelo menos um livro de uma 100 páginas você já soube aqui em off aqui nos bastidores que vocês passaram uns momentos pesados ali na Jureia conta um pedacinho pra nós aqui conta essa fofoca aqui pros nossos internautas aqui da revista Ecturismo por Hércules Góes conta aqui não, claro como eu falei é muita ação, muita aventura e muita adrenalina então a gente passa por momentos complicados como foi a travessia sobre o mar do Paraná pra São Paulo sobre a Ilha do Mel é um momento complicado porque qualquer problema você pode ir pro mar e daí você tem problema sério e aqui chegando no litoral de São Paulo aqui já em Santos quando eu estava passando pela reserva ecológica da Jureia o vento, teve uma mudança de vento drástica um vento forte de leste me pegando de frente e eu não conseguia avançar mais não conseguia ir pra frente mais e eu tive que fazer um pouso pra esperar a condição melhorar e só que lá é uma reserva ecológica o acesso é muito complicado fiz um pouso numa área bastante restrita mas fui recebido lá pelas famílias é uma senhora, uma velhinha os velhinhos lá que viram e... não, não, não e sabe o que é curioso? que eu fiquei pensando assim depois eu fiquei assim sentado e falei assim caramba você vê só como é engraçado qual deve ser a sensação de uma família morar ali no meio do nada daquela floresta imensa sua casinha ali e de repente... cair um cara de paraquedas assim e falar caramba eu acho que... literalmente é, não exatamente pô, olhando assim todo mundo olhando assim não entendendo nada pô, da onde você veio da onde você vai mas fui lá fui recebido ali a comunicação não tem não pega rádio não pega celular não pega nada tinha que avisar a minha equipe que eu tava bem eu vou com o rastreador que isso me dá a minha localização mas, felizmente a senhorinha ali tinha o telefone com uma antena de rádio lá enfim eu consegui avisar a equipe que eu tava bem mas só pra você ter uma ideia do tamanho da aventura foi quatro horas pra chegar ao resgate pra me tirar de lá já que eu já não tinha a maré subiu não tinha praia pra decolar não tinha mais como sair de lá então eu tive que ainda fazer uma decolagem perigosa mas pousar num outro lugar onde tivesse um acesso e quatro horas depois chegou o resgate Marini se aquele aquele nosso companheiro aí de 28 anos que a mídia tem colocado nesse inimigo que foi tá numa lave se ele tivesse um rastreador desse aqui ele não estaria nessa situação difícil né é, sem dúvida aliás eu gosto sempre de falar às vezes as pessoas ficam me escutando minha história minhas histórias e eu fico contando o que eu faço e tal e é bom sempre refrisar o seguinte qualquer tipo de esporte de aventura é muito importante a segurança né então foram dez meses de planejamento dez meses de preparação e e assim tudo foi pensado inclusive isso então eu tenho comunicação de rádio eu tenho uma equipe que me acompanha eu tenho um carro de apoio eu tenho um motorhome eu tenho o rastreador que é fundamental por quê? porque ele me dá possa pra nós aí como é que é igual do preso dos Estados Unidos olha aí olha o detalhe aí ele é um ele é um rastreador que fica no meu tornozelo 24 horas por dia eu tomo banho com ele faço tudo com ele e e as pessoas podem me acompanhar tanto não pode nem até pra tomar banho fica direto fica direto não sai daqui aqui fica e não sai mais até o final da expedição então é um sistema que utilizado fora do Brasil pra monitoramento de presos então eu me sinto como um presidiário mesmo exatamente e mas era uma coisa que eu queria pra poder interagir com o público então o público ele pode através da internet ele pode tá me acompanhando pode tá sabendo onde eu tô o que eu tô fazendo como é que ele acessa esse público é um site é www.aventurafantastica.com.br e lá tem meu diário que é escrito todo dia né o que que tá acontecendo enfim então eles podem o Sascar também ele pode acessar a Sascar também tem no site dela oficial sascar.com.br lá também tem um link pro nosso pro site da expedição e assim é a gente tava falando disso no no off aqui que da importância de empresas e empresários acreditarem no teu sonho né foi isso aí de ter um um mago mercenas que acreditou no teu sonho é a Sascar é uma empresa do grupo Negresco é uma empresa de Curitiba é presidida pelo Orlando Casal Model que foi a pessoa com quem eu tive com quem acreditou no meu projeto mais conhecido como Buco é depois disso tem tem um espírito aventureiro sim bastante grande aí na veia e e depois vieram né outras empresas dando apoio como a própria são empresas internacionais de equipamentos de voo que é a Flyprod é a Vitorase e também a Nicoboco que também é uma empresa que tá me apoiando também nessa expedição uma marca de 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 esporte wear então a TV Record abraçou esse projeto com bastante com bastante ênfase no esporte fantástico então eu tô eu tô todo domingo no esporte fantástico que vai ao ar das nove da manhã às dez e meia agora o que a gente gostaria de ver com você assim você tem outras pessoas na equipe que eu tô vendo aqui tem aqui o fotógrafo que é o gaúcho ô Luiz como é que essa história aí você fotógrafo aventureiro como é que esse como é que você entrou nessa aventura aí do do Lu Marini bom eu sou natural de Torres né então tem o meu conterrâneo que é o Claudio Lippert que é o o piloto de apoio né então através dele eu conheci o Lu Marini né pra mim tá sendo mágico né assim tipo quando eu fui convidado pelo Lu eu já meio que tremi a base porque eu me dei conta de que é uma expedição única que é uma coisa grandiosa então o Guinness com certeza que vai né então isso me me deixou eufórico assim e tá superando as expectativas nesse trecho que a gente fez como o Lu falou antes a gente já tem história pra contar assim Cláudio é o outro doido no modo de dizer assim louco né no bom sentido né gaúcho que é um cabra que tem uma história como é que você entrou nessa história qual é o teu currículo brevemente poxa eu vim procurar o Lu Marini até porque então o Lu Marini também tem uma escola de pilotos de paramotores e eu vim procurar o Lu Marini exatamente pra me habilitar porque até então eu voava de paramotor mas não era habilitado e eu apresentei o currículo pro Marini sou bombeiro já na reserva e o Marini apresentei o currículo e entre outros pilotos eu fui escolhido pelo Marini e fui convidado tive o prazer de ter sido convidado pelo Marini pra participar dessa expedição além de você voar eu estou vendo que nós estamos aqui por exemplo no motorhome você tem um motorhome o que mais que dá de apoio vamos lá a minha estrutura toda é compreendida por nove pessoas mas eu de terra me acompanhando por terra então eu tenho dois pilotos de apoio que vão muitas vezes levando cinegrafista e fotógrafo pra fazer as captações de imagem eu tenho o cinegrafista tenho o fotógrafo eu tenho o diretor de imagem eu tenho o redator que vai fazendo os textos e vai atualizando o site e também vai me ajudando no conteúdo do livro que depois logo depois da expedição eu vou lançar tem o chefe de equipe que cuida de logística de parada de motorhome onde vai parar dinheiro é exatamente tem o a pessoa que também cuida de logística que também é o motorista do motorhome que vai coordenando toda essa parte enfim é uma estrutura aí grande né pra e me acompanha o motorhome e um carro uma picape porque o motorhome ele tem a dificuldade de acesso em determinados lugares onde eu vou passar então o carro de apoio ele vai me acompanhando aonde eu tô com o rastreador enfim vai sabendo onde eu tô e vai me acompanhando o mais próximo possível a gente se afasta às vezes como aconteceu aqui na Jureia porque você não tem acesso então eles tiveram que subir por Curitiba quando eu decolei lá do Pontal do Paraná eles tiveram que subir pra Curitiba pegar registro e descer em Peruíbe e eu tive que vir reto ali então sem acesso a gente perde um pouco de contato mas é uma estrutura que é necessária pra gente fazer uma ação como essa investimento que passa da casa de meio milhão de reais sim é um investimento bastante alto assim mas é o que eu te falo é o que eu falo sempre o caro e barato é muito relativo porque 10 reais podem ser muito caro se isso não te trouxer retorno nenhum e 2, 3, 4 milhões podem ser baratos se isso te trouxer um retorno bom prezado internauta vamos fazer um fechamento com chave de ouro com o Lumarini o mago da expedição da terra do mar e do ar a mensagem que eu deixo pra todos que estão acompanhando é uma que até eu já falei que acho que é a base de tudo pra que você olhe as coisas que nunca existiram e se pergunte por que não por que eu não posso fazer por que eu não posso correr atrás é acreditar com determinação com vontade saber que você pode e com certeza você vai realizar seus sonhos acredite sempre acredite sempre e corra atrás dos seus sonhos acho que essa é a coisa mais importante e se alguém te chamar de louco fale assim é ser louco é viver sem emoção ok encerramos pois o primeiro quadro oficialmente de expedições com ele Lumarini Santista como a gente e louco como a gente também porque a gente tem bastante disso aí e gostoso né um pouco de loucura assim saudável faz parte da vida e é o que a gente lembra obrigado até logo mais vai vai Transcrição e Legendas por Query